O metrô de São Paulo lança duas licitações para ajudar a tirar do papel a futura linha 20 e rosa que vai ligar o ABC até São Paulo. Vamos abordar esse assunto aqui no canal. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Renato Lobo, você está no Via Trollibus, um canal especializado em mobilidade urbana e transporte coletivo. Se você se interessa por esse tema, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui nós temos vídeos publicados todos os dias que tratam a respeito desse tema de mobilidade urbana, transporte coletivo, inclusive o futuro da malha metroviária na capital paulista, no Brasil como um todo, mas com foco aqui na capital paulista. O metrô de São Paulo dê mais um passo para ajudar o governo estadual a tirar do papel a futura linha 20 e rosa, planejada para conectar o ABC paulista à capital. A empresa que atua tanto como operadora como planejadora das futuras redes lançou duas licitações para estudos do novo ramal. A primeira licitação trata de mapeamento e cadastramento de redes de utilidade pública. Já a segunda busca contratar investigações geotécnicas, sondagens e ensaios de subsolo necessário para subsidiar a elaboração do projeto básico. A linha 20, pessoal, ela terá 31,1 quilômetros de extensão, ligando as estações Santo André, no ABC paulista, até Santa Marina, na zona oeste de São Paulo, com paradas em São Bernardo do Campo, Cursino, Saúde, Moema e Vila Madalena. A gente lembra que a linha 20 é uma das apostas do governo estadual em expandir a malha metroviária. Até tem muitas frases do atual governador que fala que nós vamos levar o metrô ao ABC. Essa frase vem sendo falada sempre pelo governador Tarcísio de Freitas, que promete tirar esse eixo de transporte, mas que ainda não há um prazo inicial, ainda não há um prazo para o início das obras. Enquanto isso, enquanto o metrô avança com essas análises para subsidiar o projeto da linha 20, a Secretaria de Parcerias e Investimentos incluiu a linha 20 na lista de potenciais concessões. O site da Secretaria de Parcerias e Investimentos cita também as linhas 19, Celeste e 22, Marrom. Teve vídeo hoje aqui no canal sobre linha 22, Marrom, depois dá uma pesquisada. Por meio de uma parceria público-privada, o projeto proviu serviços de expansão, operação e manutenção de linhas com avaliação estratégicas para participação do setor privado. Estão sendo analisados modelos para associar novas linhas existentes, na verdade, novas linhas com as linhas existentes. No caso da linha 20, estuda-se conceder junto com a linha 1 azul. E aí a gente lembra que teve uma inversão dos trechos prioritários. Em alguns desses relatórios integrados, postados, divulgados pelo metrô anualmente, que sempre retratam o ano anterior, em um desses relatórios integrados, eu não lembro exatamente o ano, foi dito pelo metrô que o trecho inicial da linha seria entre Santa Marina, depois a linha iria avançando até chegar a Santo André. Porque o trecho de Santa Marina, o trecho de São Paulo, de Santa Marina para cá, eu não sei exatamente se é até Moema, se é até Saúde, mas é o trecho superavitário da linha. E aí, no caso, o trecho é Santo André, seria um trecho pendular, então faria mais sentido começar a linha por Santa Marina. Mas a atual gestão menciona, já falou, o governador Tarcísio de Freitas, o secretário de Parcerias e Investimentos, Rafael Benini, já informaram em entrevista que deve começar a linha pelo ABC. Aqui é uma sugestão, eles não disseram o porquê, mas deve ser algum cálculo eleitoral, afinal, é o metrô partindo do ABC paulista rumo à capital paulista. O que nós temos de concreto aqui sobre próximos passos? Quais são os próximos passos para a gente ver essa linha saindo do papel? Porque eu sempre menciono isso aqui no canal, é importante a gente entender o processo da implantação da linha. Eu entendo que quando a gente fala de expansão da malha metroviária, há muito descontentamento, as pessoas anseiam por mais metrô, ficam frustradas porque as obras demoram, porque os projetos demoram. Mas enfim, eu sempre trago, tento trazer a reflexão para a gente entender qual passo que esse projeto está e quais os próximos passos. É através desse entendimento que a gente pode cobrar melhor os governantes. Tá bom? Bom, sobre próximos passos, da parte do metrô, que é a empresa hoje que tem know-how para projetar as futuras linhas metroviárias, é a empresa que faz a pesquisa origem e destino de 10 e 10 anos, se bem que agora teve um intervalo menor por conta da pandemia. É uma das pesquisas de mobilidade urbana mais importantes do país, se não for a mais importante, arrisco a dizer, a mais importante do país, do ponto de vista de grandeza, não que São Paulo é mais importante que outras mobilidades, mas em ordem de grandeza. Enfim, a pesquisa origem e destino ocupa esse lugar. O metrô tem todo esse know-how, ele está na fase de elaboração do projeto básico, isso daqui é da parte do metrô. Da parte da Secretaria de Parceria de Investimentos, os estudos estão sendo realizados por um órgão chamado International Finance Corporation do Banco Mundial, com previsão de conclusão em 2025. O prazo que consta no site da Secretaria é o elão para 2026 e no mesmo ano a assinatura do contrato. Então, se a gente pensar em prazo da linha 20 rosa, de elão e assinatura de contrato, é 2026, é o que a gente tem que ficar de olho no ano de 2026 para saber se isso vai sair do papel ou não. São essas informações que a gente tem desse futuro eixo metroviário importante que vai ligar três cidades, São Paulo, Santo André e São Bernardo do Campo. É isso, pessoal. São essas informações que eu trago para vocês a respeito da expansão da mara metroviária. Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo. Grande abraço.